Olha, segundo o boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, em 2020, o Estado identificou 36.992 focos do mosquito Aedes aegypti em 103 municípios. Pois é, e Joinville segue sendo a cidade com mais casos autóctones. E quem acha que a doença da dengue é inofensiva, mal sabe o risco que ela representa para a saúde da população. O David Sacramento vai trazer para a gente o cenário que Joinville e a região norte vivem em relação à dengue, né David? É sim, Sibeli, porque Joinville ainda é a cidade catarinense com mais casos de dengue. São mais de 8 mil casos, inclusive o bairro Comasa é o que tem mais registros. Foram registrados 1.371 casos de dengue nesse bairro. Até por isso também que a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, decidiu focar no início desse ano neste bairro com mais ações da vigilância. Os agentes estarão mais focados nesse bairro para poder diminuir aí a quantidade de focos. E por falar em focos, aqui no Estado de Santa Catarina nós temos aí mais de 30 mil focos da dengue. E é isso que nós vamos observar agora na nossa reportagem. Pequeno e de cor marrom, nas patas listras brancas. Olhando assim, pode até parecer inofensivo, mas a fêmea do mosquito Aedes aegypti infectada transmite a dengue. Doença febril aguda que quando manifesta sintomas mais leves, como febre alta, dor atrás dos olhos e dor muscular intensa, pode ser confundida com a gripe. Mas sua forma mais grave, a hemorrágica, pode levar à morte. O filho de seu Luiz faleceu no dia 25 de novembro do ano passado. O documento, em mãos, atesta a causa. Morte por dengue hemorrágica. Foi constatado pelo hospital da Repvida e depois, devido a entrames burocrático, transferiram para o regional, que foi muito bem atendido, por sinal. Mas, infelizmente, por causa da dengue hemorrágica, que é 90% fatal, infelizmente não teve êxito na vida dele. E foi ceifado pela morte, infelizmente. Apesar da comprovação do atestado de óbito, o município ainda aguarda a confirmação da Secretaria do Estado da Saúde. Nós tivemos, ano passado, alguns casos suspeitos de dengue hemorrágica. Não teve nenhum que foi comprovadamente morte por dengue. Segundo o último boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, No período de 29 de dezembro de 2019 a 12 de dezembro de 2020, o Estado identificou 36.992 focos do mosquito em 194 municípios. Aumento de 28% no número de focos detectados. Em todo o Estado, 103 municípios registraram infestação do Aedes aegypti. Em Joinville, o alerta é maior. O município está em epidemia de dengue. Existem quatro sorotipos do vírus da dengue. Com isso, uma pessoa pode contrair a doença até quatro vezes ao longo da vida, já que a infecção gera imunidade somente contra o sorotipo já adquirido. A cidade com mais casos, Joinville registrou a circulação de dois sorotipos. A pessoa que já contraiu a doença uma vez, apresenta um risco maior de evoluir para a gravidade em uma segunda infecção, tendo em vista que o sistema imune já está sensibilizado. A melhor medida mesmo para evitar a transmissão da dengue é eliminar os criadouros com água parada, que são um convite tanto para a reprodução dos mosquetos. O nosso grande desafio continua sendo combater o foco através do acúmulo de lixo, água parada. Isso precisa ser ajuda da população. Mas fora isso, a Secretaria adotou uma nova estratégia em dezembro passado já, que é justamente combater o mosquito voando, não só a lava, a pupinha no foco. Então a gente agora está combatendo também através das estações disseminadoras. Então como nós podemos observar aí na reportagem, a ordem é diminuir cada vez mais os focos do mosquito para assim nós termos em breve esses números em queda aqui em Joinville. E como nós podemos observar na reportagem, um caso de morte por dengue hemorrágica que ainda está sendo avaliado pela Secretaria. Inclusive, a Dívia informou para a gente também que hoje à tarde devem divulgar um novo boletim com novas atualizações com respeito à dengue. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. A gente fala em dengue, parece algo tão comum, mas é tão grave também nos casos de dengue hemorrágica. Fernando, leva as pessoas à morte, tem que ter muito cuidado. Joinville está vivendo uma situação bem complicada nesse momento por conta da dengue. É verdade. O ano de 2020, o foco para o coronavírus, mas as outras doenças continuaram. O câncer e as estruturas que atendem esses pacientes receberam a mesma atenção, não é mesmo? Por exemplo, a UTI de um hospital público em Santa Catarina, ela foi reservada para o coronavírus. E as outras especialidades, o investimento para as outras áreas? É importante que se diga. O coronavírus é grave, mas as outras doenças não podem perder nem mesmo a atenção por parte da população, se descuidando, nem mesmo por quem é responsável por investir, estruturar e bancar todos esses tratamentos.